Te me exaltarei com todo o meu louvor Eu te bendirei com tudo o que eu sou Ergo as minhas mãos só pra te dizer Que não há outro Deus como tu Não há outro Deus como tu Te exaltarei com todo o meu louvor Eu te bendirei com tudo o que eu sou Ergo as minhas mãos só pra te dizer Que não há outro Deus como tu Não há outro Deus como tu Tu tens o meu coração Reza minha canção Não há outro Deus igual a ti Tu tens o meu coração Reza minha canção Não há outro Deus igual a ti Não há, não há, não há Eu te exaltarei com todo o meu louvor Eu te bendirei com tudo o que eu sou Ergo as minhas mãos só pra te dizer Que não há outro Deus como tu Não há outro Deus igual a ti Não há outro Deus igual a ti Não há outro Deus como tu Tu tens o meu coração Reza minha canção Reza minha canção Não há outro Deus igual a ti Não há outro Deus igual a ti Tu tens o meu coração Reza minha canção Não há outro Deus igual a ti Tu tens o meu coração, és a minha canção Não há outro Deus igual a Ti Não há outro Deus igual a Ti Não há outro Deus igual a Ti Tu tens o meu coração, és a minha canção Não há outro Deus igual a Ti Não há outro Deus igual a Ti Não há outro Deus igual a Ti Tu tens o meu coração, és a minha canção Não há outro Deus igual a Ti Tu tens o meu coração, és a minha canção Não há outro Deus igual a Ti Não há outro Deus igual a Ti Não há outro Deus igual a Ti Obrigado.